Salve telanautas, Heitor Teixeira aqui pra gente falar sobre Star Trek Prodigy com o seu penúltimo episódio, nesse episódio duplo que vai encerrar essa primeira temporada que chegou aí pra fazer tanta gente repensar os seus conceitos a respeito da franquia. A gente tá aí com Supernova Parte 1 e aqui a gente vai discutir um pouquinho a respeito do que eu achei a respeito desse episódio. A princípio eu achei que foi um episódio corrido e carregado tanto de ação quanto de emoção. Teve vários momentos ali que teve essas coisas potencializadas de uma forma super bacana, devo dizer, gostei bastante. Apesar do fato de que eu acho que ao longo da temporada pra gente chegar até aqui algumas coisinhas foram sendo torcidas, algumas licenças foram dadas, algumas coisas chegaram pra gente de uma forma talvez um pouco mais infantis, talvez devido aí ao público-alvo, não ser exatamente os marmanjos que nem eu, mas de qualquer forma quando a gente chega nesse ponto aqui, se você não comprou o que veio lá atrás, se você não aceitou aquilo da forma mais fluida possível, talvez você não vá aceitar bem o que eles colocam aqui da forma mais plena que tem pra ser curtida. Ainda assim, de fato, eu achei que foi um episódio muito bacana, esse final de temporada promete, vamos ver se cumpre. Então eu vou pedir que vocês deixem os seus likes e considerem se inscrever aqui no canal na tela, ativem as notificações pra sempre serem informados dos nossos novos lançamentos, vem fazer parte dessa comunidade que só tá crescendo graças a vocês. A partir desse ponto aqui, eu quero deixar um recado, um lembrete, que lá no final do vídeo a gente vai ter um momento de interação com os nossos telanautas, com a nossa audiência, onde você aí de casa pode participar aqui e interagir com o programa. Também lembrando que a partir desse ponto eu vou falar livremente a respeito de tudo o que aconteceu no episódio, então fica aí o aviso de spoilers. No episódio passado, o lance do Dau ter trocado de corpo com a Janeway serviu pra que ela agora esteja informada a respeito de tudo o que tá acontecendo com o pessoalzinho aí da Protostar, então ela tem essa informação, sabe que eles não são os bandidões que estavam se acreditando antes, mas em compensação o fato dele ter sido juvenil, ter feito lá as sabotagens involuntárias na reputação dela, não colaborou em nada, porque agora ela tá descreditada quando ela volta pra Dauntless, ela tem lá a oportunidade de interceder pela galera, mas a voz ativa dela já não vai alcançar as mesmas coisas, porque tá todo mundo olhando com o nariz torto pra ela por causa das molecagens que ele fez quando tava ocupando o corpo dela. A Janeway, antes de saber de tudo o que tava acontecendo, já via na Protostar a possibilidade de que aquilo ali estivesse representando uma ameaça, então lá atrás, quando ela conversou com o Almirante Jellico, ela tinha dito que achava que talvez tivesse alguma forma de arma ali, que eles ainda não sabiam exatamente o que que tava pegando, então agora quando a Protostar brota no espaço da federação e ela não intercede, porque justamente os motivos que a gente acabou de citar, não tão dando voz pra ela, não tão deixando ela falar e se explicar, contar o que que aconteceu, automaticamente a galera assume que a Protostar está ali, é imediatamente um perigo, eles não sabem exatamente o qual, mas automaticamente a ideia é embarcar na nave e tentar descobrir o que tá acontecendo, algo que ele não só autoriza, como ordena que aconteça. Tentando justamente ganhar tempo pra que a galera não faça com que isso role, e depois acabe fazendo as comunicações entre as naves, deixando desencadear aquilo que o pessoal da Protostar sabe, que na verdade seria uma espécie de vírus, que a partir do momento que os computadores se conectem, seja através de um comunicado de voz ou através de dados, ele vai liberar o vírus que vai fazer com que as naves da frota comecem a se autodestruir, o Dao aproveita pra começar a fazer todo tipo de manobra ousada com a Protostar no meio daquela frota, pra evitar, pra retardar a captura deles o máximo possível. Bom, é o tipo da coisa que a gente sabe que vai acabar frutificando bem, mas é um momento ali em que eles reservam tanto pra gente conseguir dar uma olhada na frota de naves que tá lá fora, que em primeira análise já é bastante mais satisfatório do que foi lá naquele episódio final da primeira temporada de Picard, quando a gente viu aquele monte de Ctrl-V, Ctrl-C, de naves que em primeira análise pareciam todas a mesma, mas aqui a gente consegue ver que tem outras reconhecíveis da frota. Também não dá pra ficar lá tão feliz, porque se você olhar com carinho, você vai ver que a diversidade não é tão grande assim, mas já foi um pouco mais interessante, deu pra ver que eles tiveram um pouco mais de carinho, cuidado e respeito com a galera de casa que tá assistindo o episódio. Curiosamente, a oficial que tá tomando conta da Janeway na cela tem um motivo extra pra dar ouvidos ao que a vice-almirante tem pra dizer, o que por si só já é um grande motivo da gente trazer outras coisas pra comentar aqui, já que dessa vez eles não colocaram simplesmente uma citação de um fanservice qualquer, eles citaram um evento de um episódio bastante bacana lá de Voyager, que vale bastante a pena a gente assistir, e eu vou trazer alguns comentários pra vocês saberem do que se trata. E é claro, o que a gente acaba citando daquele episódio acaba tendo um pontinho a ver com mais outro da nova geração, que também lembra outra coisinha de Strange New Worlds, que também lembra outra coisinha, e aí uma coisinha vai puxando a outra, e quando a gente vê, a gente tá assistindo a franquia inteira de novo. Então a referência seria aí de Star Trek Voyager 5ª temporada, episódio 10, Counterpoint, que fala sobre a galera dos The Vore, que tem lá um espaço parecido mais ou menos com o que seria uma espécie de Império Klingon ou Império Romulano, eles têm um trecho, um espaço do Quadrante Delta que eles separam pra eles, é o Império, o domínio deles, e eles têm essa característica de não gostarem, eles perseguem telepatas, porque eles se sentem ameaçados. Dentro da cultura deles, aquilo é visto como uma coisa extremamente ruim. Já do outro lado a gente tem a Voyager, que tá dando asilo, tá dando ali carona pra um pessoal de uma outra espécie, que adivinha você? Tem telepatas. E é justamente ao ajudar os refugiados Brenari, que a nossa Janeway acaba conseguindo conquistar aí a benevolência dessa Alferes de Segurança, que tá dando ouvidos pra ela do lado de fora da cela. Eu achei que foi bacana, porque foi mais uma forma que eles conseguiram usar pra mostrar o quanto essa personagem é de fato cabulosa, influente, e já fez coisas que são extremamente relevantes pro universo de Star Trek, coisas essas que estão voltando agora pra poder ter mais relevância nos seus desdobramentos. Eu arriscaria que essa Alferes da frota seja essa garotinha, que aparece usando uma nave auxiliar pra escapar. Quando ela cita que eles estavam fugindo pra alcançar lá, o Wormhole, era essa galera que eu coloquei aí na tela pra vocês verem. Então, com essa coisa de seguir as ordens do Almirante Jélico, a Ascentia, o Adivinho e o Dreadnought acabam tomando o lugar da galera que ia, de fato, usar o teletransporte pra embarcar na Proto Star. Derrubam eles, tomam o lugar deles e eles mesmos acabam entrando na Proto Star e vão caçar um por um da galerinha, da molecadinha dos prodígios lá. Lembrando que como essa série tem um público-alvo um pouco mais jovem, que fica ali entre crianças e adolescentes, eles acabam pegando um pouco mais leve com a violência, com a forma como as coisas mais gráficas aconteceriam. Então, era de se esperar que o Dreadnought acabasse pegando leve na hora de atacar. Ele faz uma coisa que é mais inteligente do que necessariamente letal, já que se isso aqui fosse numa das séries live-action que a gente já viu naquela época, dali, da década de 90, ele provavelmente não teria deixado todo mundo sobreviver. Mas aqui ele acaba usando um pouco mais, vou chamar de inteligência, pra conseguir colocar todos eles fora de ação e assim a gente vê a coisa continuando. Durante o confronto a gente vê que o Murphy, que tá se destacando ali, com bastante atividade física, foi até nomeado o chefe de segurança, tenta dar um baile lá no Dreadnought, faz das dele, consegue até ser engraçadinho, daquela batida no bumbum e tal, mas também, não adianta muito, acaba ficando congelado. E o que vale lembrar é que a resolução disso acaba tendo tudo a ver com a proposta justamente do como funciona a frota, o espírito de Star Trek, que é essa participação e colaboração, aonde pra conseguir resolver isso, a molecadinha tem que entender o conceito de agir em time, trabalhando em conjunto, aonde no fim das contas, a inteligência da Rock Tech faz com que o Jacob Pock use aquele braço que ele tem, já que ele tem um braço amputado, tem ali uma espécie de ferramenta no lugar, ele usa lá o lança-chamas pra descongelar o Murphy, que por sua vez, tira o aparelho que está impedindo o Zero de agir, e o Zero acaba salvando o Dao, e o Dao acaba conseguindo tirar o aparelho que está fazendo com que a gravidade se torne muito mais alta em cima, tanto da Rock quanto do Jinkum, e aí fica todo mundo bem, porque afinal, trabalharam juntos, conseguiram entender que um tem que suprir as coisas do outro, foi um momento que eu achei bastante bacana, achei que valeu a pena pra proposta, inclusive acho muito válido pro público-alvo. Dessa galera, a única que não é de fato confrontada pelo Dreadnought, que acaba sobrando, é a Gwen, e quem vai enfrentar ela é a Sentia, mesmo pelas costas ali do adivinho, que está cuidando das coisas lá, daquela arma do futuro, enquanto as duas começam a tretar lá em cima. Ele que veio nesse negócio aí de seguir na trilha do ódio, no alicerce daquelas coisas mais pesadas, tinha aquela visão de que tem que cumprir a missão e tal, tem a chance daquele algo que é o mais parecido, ainda que não 100% perfeito enquanto Redenção, porque esse daí também já pintou e bordou tanto, já fez tanta porcaria na vida, que dizer que ele conseguiu limpar a conta dele, eu acho que seria um exagero, mas pelo menos ele consegue mostrar que ele ainda tinha a visão de que talvez conseguisse ver as coisas de uma forma mais leve, com mais positividade, talvez fosse alguém que aceitasse novas possibilidades para não ser tão destrutivo na hora de resolver o problema, tem lá. Então vamos chamar de Redenção dele, quando ele acaba meio que colocando o corpo na frente para poder salvar a filha, e a gente vê que isso não necessariamente dá certo, porque ele acaba virando pózinho de pirlim-pimpim, o mesmo pózinho brilhante que acaba pegando na Gwen, e os risquinhos que ela tem lá acabam brilhando, fica aquela pergunta de, será que aquilo foi mais do que uma licença poética para mostrar aquela interação, o brilho da alma, da vida dele? Será que aquilo entregou algo para ela que vai fazer parte de alguma coisa no futuro? Não sei. De qualquer forma, a Ascencia consegue se livrar dela por tempo suficiente para chegar no console e, de fato, mandar a tal comunicação para o resto da frota. Aí o vírus aproveita e se espalha para tudo quanto é nave. A Almirante ainda chega lá tentando falar, não atende a ligação, porque ela já está ligada que vai dar porcaria, já que a outra Alferes lá soltou ela da cela, quando ficou grata pelo fato de ter ajudado ela uns 20 anos atrás, lá no episódio de Voyager. As coisas vão meio que se conversando, acontecendo ali, numa cadência que coloca as partes da história juntas e tal, mas já é tarde demais e o vírus aproveita para maximizar a chance de impedir a galera de enfrentar o que está acontecendo. Ele já chega desativando ali o Tradutor Universal e vira aquela Torre de Babel, o que acaba lembrando bastante o episódio de Discovery, onde acontece algo mais ou menos similar. O episódio An Oboe for Keron. Aonde a gente tem lá o Saru, que é um tremendo poliglota, tendo que colocar as habilidades dele que vão além da tecnologia para ajudar a solucionar as coisas. E aqui nesse episódio quem acaba fazendo esse papel do Saru de intermediar a galera, já que estudou bastante e sabe falar várias línguas, é a própria Gwen, que acaba utilizando ali o que ela tem de conhecimento para entrar em contato com aliados, com vizinhos, com civis, com toda aquela galera que conseguiu vir que estiver ali em volta, tentando amolecer o coração dessa galera. E ela justamente consegue ser atendida por uma nave Klingon, que ela convence e na hora eu vou dizer para vocês, eu estava crente que ela ia dar a cartada de falar sobre a honra, mas ela acaba usando uma argumentação que se parece muito mais com um jeito de pensar de alguém que tem a linha de raciocínio da federação mesmo, apelando para a bondade, para a esperança. Foi um discurso bacana para tentar atrair a atenção dessa galera para vir ajudar, já que se eles são de fora da frota da federação, o estilo dos sensores, a assinatura das naves não deveria ser reconhecido pela máquina, pelo vírus, então eles deveriam conseguir ter mais ação ali. O problema é que mesmo com essa galera chegando e comprando algum tempo, conseguindo salvar muita gente ali que está dentro das naves, as naves em si, por protocolo da frota, continuam emitindo um chamado de socorro, que imediatamente faz com que outras naves sejam atraídas para o local para ajudar, que assim que chegam lá, no mesmo momento, abrem comunicação de dados, porque as naves precisam se comunicar para saber o que está acontecendo, são infectadas imediatamente, eles usaram o recurso de deixar as janelinhas vermelhas para a gente saber que rolou, foi uma ideia visual que imediatamente transmite essa ideia para a gente, e a gente sabe que aquilo é um efeito bola de neve, meio dominó, uma peça vai empurrando a outra, a ideia é quanto mais naves dessas estiverem em perigo, mais elas vão chamar por outras naves da federação, que assim que cheguem lá, vão ser infectadas também. Então imediatamente, quem está na Protostar naquele momento olha e fala, hum, acho que deu ruim, viu? Então pode-se dizer que o circo está montado, a gente tem mais um episódio aí pela frente para poder fechar essa temporada, que eu vou falar para vocês que tem uma missão complicada pela frente, porque aquela história, a gente está num ponto onde tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa que foi deixada ali, no aguardo, meio no banco de reserva, para poder vir fazer parte da narrativa que ainda não recebeu atenção suficiente, que o próximo episódio vai ter um trabalho de lidar com uma tremenda expectativa por parte da galera, se não da galera, por parte do Heitorzinho aqui, porque eu vou falar que estou curioso, viu? É tanta coisa que eles têm para trabalhar que fica a pergunta, será que eles vão conseguir fechar tudo o que eles propuseram nessa temporada? Será que alguma coisa vai sobrar para a próxima? Por exemplo, está faltando o Tchekotay aparecer, será que ele vai ter algum grau de relevância? O suficiente para a gente curtir a presença dele no próximo episódio, episódio final? E quem sabe a solução de todo esse problema não esteja em se conseguir alcançar o pessoal de Solon. A Gwen fala que ela não sabe como é que se chega no próprio planeta natal dela, mas como o pai dela disse, não existe barreira que eles não possam superar, certo? Então, talvez se a galera conseguir chegar antes da caca toda estar montada, conseguirem chegar para eles com um discurso diferente, talvez o que eles plantem agora consiga alterar em efeito cascata as coisas que vão acontecer no futuro e eles resolvam tudo isso, sem mais uma viagem no tempo, mas com relações de coisas que aconteceriam com o efeito das causas e resultados dessa viagem no tempo. E antes que eu esqueça, teve lá o momento no episódio do romance embaraçoso, onde o Dau chega a dar o beijinho dele na Gwen, que a gente já sabia que tinha alguma coisinha, alguma química ali sendo sugerida há bastante tempo, mas eles arranjaram um jeito de fazer o negócio ficar com aquela cara bem adolescente, que não se resolve com nada nesse tipo de coisa. Não sei se vai ter ficado só pela gracinha ou se isso vai render alguma coisa um pouco mais pra frente. Vamos ver. E nós chegamos então no momento dos telanautas, onde a gente interage com a nossa audiência. E nós temos a participação do Bruno Chassotlago, que escreveu, sobre a questão do Dau aprimorado, a gente sabe que a frota já abriu uma exceção com um certo médico-chefe de uma certa estação espacial. Não poderiam abrir outra? Ainda mais no caso do Dau, que é praticamente uma nova espécie, já que é completamente diferente de qualquer uma das que usaram pra criar ele. Bruno, isso de fato levanta várias questões, até porque a gente nunca viu eles de forma canônica respeitarem e responderem todas as coisas que a gente deveria saber a respeito das guerras eugênicas lá com o seu Khan. Então a gente não sabe exatamente todas as coisinhas que poderiam ser usadas como argumento pra que eles mantivessem ou não coisas em relação à parte jurídica legal dessa decisão tomada lá atrás. A própria Number One do Capitão Christopher Pike está enfrentando algo similar na série Strange New Worlds, onde a gente não sabe exatamente como eles vão resolver isso, mas a gente sabe que a espécie dela tem essa coisa aí de mexer, fazer as manipulações genéticas, o que é banido pela federação, principalmente daquela época. E a gente ainda vai ver quais são os desdobramentos disso. Sim, em Deep Space Nine a gente viu as coisas que aconteceram com o Bashir, mas também não é como se eles tivessem deixado quieto de graça. Alguém pagou por aquilo, não foi exatamente o Bashir, mas os pais dele. Então aqui como a coisa merece ser tratada meio que caso a caso, e ele não é exatamente um ser humano alterado, não sei se dá pra dizer que a maior parte do DNA dele seja humano, a gente vai ver o que vão fazer mais pra frente na hora de ouvir o caso dele, se vão achar que ele se enquadra em algum outro tipo paralelo de ideia, ou se ele vai continuar lá, sendo banido da mesma forma. Mistérios. Bruno, obrigado por participar. E quem quiser fazer o mesmo é só usar o Responda Dois Pontos na frente do texto que deixar aqui nos comentários. A pessoa comenta o episódio da semana e o seu texto aparece no meu vídeo da semana seguinte. Aproveitem, porque o próximo é o último. Podem ser perguntas, podem ser respostas, podem ser dúvidas, podem ser elogios, críticas, devoneios. Vocês quem sabe. Então é isso, valeu galera, obrigado por assistir até aqui. Logo eu tô de volta. Um forte abraço galera. E até mais.